Olá pessoas maravilhosas da internet, hoje estou aqui a convite da Embeleze pra dar uma dica, na verdade eu vou revelar um dos meus segredos que é um segredinho que a gente guarda, né, que a gente deixa ali guardadinho mas tá tudo bem que hoje eu vou falar pra vocês sem problema mas eu espero muito que vocês valorizem essa minha dica, gente porque essa dica é uma parada que ninguém dá nada por ela mas no fim das contas ela dá muito resultado e pra dar essa dica eu vou usar hoje o meu queridinho o meu preferido o meu produto marcante da minha vida que é o Novec Santo Black Poderoso da Embeleze que é esse produto aqui que é um produto que tem uma ótima consistência que é rico em vitaminas que tem óleo de semente de baobá que é um óleo muito nobre que deixa seu cabelo extremamente nutrido porque além de ser um óleo ele também tem várias e várias vitaminas então ele deixa seu cabelo nutrido e hidratado ao mesmo tempo tá bom querida? então o Novec Santo Black Poderoso ele faz parte da minha vida durante muito tempo e hoje eu vou revelar pra vocês uma forma de uso dele que é a minha forma de uso secreta, tá bom? então pra quem não sabe existe uma técnica que chama pré-shampoo que nada mais é do que passar um creme de tratamento antes de você lavar a cabeça mas Amanda, por que eu vou fazer isso? qual é a lógica de fazer um tratamento antes de lavar a cabeça? gente, a lógica é muito simples você aplicar um creme de tratamento antes de lavar a cabeça você vai estar protegendo o seu fio das agressões do shampoo ou da água quente pega essa dica aí tá no inverno e aí você vai lá e tipo ai meu Deus, acabei usando água quente faz um pré-shampoo eu tenho certeza que você vai deixar o seu cabelo mais saudável que você vai proteger ele dos danos inclusive tipo, eu faço essa técnica tanto pra shampoos com sulfato quanto pra shampoos sem sulfato porque gente, shampoo é shampoo então é sempre importante dar essa protegida no nosso fio deixar essa nossa pontinha protegida lá, segura com esse creme que assim, é muito top person vocês sabem que esse produto é top person sempre que eu indico esse produto as pessoas sempre amam esse produto então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço é muito simples, é uma dica muito rápida eu tô até um pouco envergonhada de dar essa dica que é tão simples pra vocês com o seu cabelo sujo tipo, antes de você lavar a cabeça tipo, alguns minutos antes de você lavar a cabeça você vai pegar um pouco desse creme e você vai passando pelas pontas do seu fio tipo, meio pontas as partes que você sabe que ressecam você vai sempre passar esse creme e aí na hora de você lavar a sua cabeça você vai lavar normalmente você não precisa, tipo, modificar em nada essa lavagem mas eu te garanto que você vai sentir o seu cabelo muito mais seguro o seu cabelo muito mais hidratado inclusive na hora de fazer o seu tratamento ou de condicionar você não vai sentir tanto aquela preocupação que às vezes a gente sente quando a gente lava a cabeça e essa é a minha dica é uma dica muito simples é uma dica muito fácil agora eu quero saber de você se você faz o pré-shampoo e eu quero saber também qual é o seu Novex queridinho qual é o produto que você não abre mão de ter em casa da Embeleze e também quero saber se você faz alguma técnica que, tipo, ninguém sabe só você sabe que você guarda aí as sete chaves e que você não revela pra quase ninguém pra deixar o seu cabelo assim tipo, bem impactante bem bonito tipo, ah, meu Deus meu cabelo tá muito lindo e ninguém sabe porque é o seu segredo e também a gente não se esquece que esse e outros produtos da Embeleze vocês encontram em lojas de grande rede vocês encontram em farmácias e vocês também podem comprar pelo e-commerce da Embeleze que é embeleze.com, tá? o link tá aqui embaixo então só vocês acessarem e irem lá que vocês vão encontrar todos os produtos inclusive esse aqui que é o meu queridinho Novex Santo Black Poderoso da Embeleze tá bom? então é isso, gente não esquece de dar like no vídeo e de se inscrever no canal, tá? um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau